Eu tinha, porque o dueto era muito gostoso, e eu ouvia o Carlos César, aquela junção de voz, eu gostava. E as músicas que eu cantava com ele, todas eu gostava, principalmente o Homem à Natureza, que é uma música, uma versão de Five Hundred Miles, de Peter Paul e de Mary, que nada mais é do que o Paul Simon, no Tempos Atrás. E a letra do Zé Fortuna, o Homem à Natureza, quando eu cantava, os pessoas vinham, falavam para mim, mas você, teve uma mulher que veio e falou para mim, meu filho vai nascer, se for mulher, ainda estava grávida, vai chamar Cristiano, se for, não, Cristina, se for homem vai chamar Cristiano, porque você me levou no céu, você me transportou, eu também me transportei, porque eu gostava do que eu fazia e gosto do que eu faço. Sim, dá para perceber. Mas a dupla, ela realmente, ela transportava as pessoas também para um nível superior. Rapaz, parava, hein? Quando aparecia lá que ia atacar o César Cristiano, o Brasil parava para assistir. Parava, porque era uma dupla que ela agradava às crianças e aos velhos. Parava, porque era uma dupla que ela 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 era